A televisão do Brasil e do mundo inteiro está anunciando que daqui a dois dias vai ter minha execução. Eu quero me autofilmar. Se forem me executar, eu quero a minha filmagem. A câmera é perfeita, cara. Esses são os terroristas. Os terroristas. Islâmico. Islâmico. O quarto é dividido entre dois terroristas, um assassino, que já executou dez pessoas. Meu nome é Marcos Archer, 29 anos, solteiro, porque vagabundo não casa. Eu que quis conhecer ele. Sabia que estava rolando um negócio de ir lá e trazer uma maconha e fazer uma grana. Mas nós éramos apenas pequenos traficantes, garotos se divertindo na América. É uma coisa que tem que fazer uma regressão e ver até o que aconteceu com ele, se ele não teve carinho, o que que ouve. Ele não precisava daquela maconha para para os amigos que gostarem dele. O tempo foi passando, ele foi se estagnando e como ele estava sempre sendo bajulado, sendo convidado, sendo levado, aquilo tudo acabou. Eu quero passar para a Cujada do Brasil, para não cometer esse mesmo erro que eu cometi aqui. Eu acho que era bonito para contar isso. Eu acho que era bonito para contar isso.